0% gols fáceis, porém 100% de criatividade. O que aconteceu aqui? Porém 100% de criatividade. Deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. E também me siga lá no Insta, tá vendo aí, ó. Convenhamos que não foi um gol 100% de criatividade, né? Tudo bem que ele aproveitou ali o chute CR7. Ah, agora sim. Cristiano Ronaldo tabelando com a trave. É só o CR7 será nesse vídeo, manos? Passou por um. Deu um bonito tapa ali. Olha, nossa, mano. Não, peraí. Ali o passe simplesmente tirou todo mundo da marcação e deixou o Renato Sanches sozinho pra fazer o gol. Lá vai o CR7 de novo, mano. Fala dele agora, olha que tapa. Que golaço, mano. CR7 te mostrando toda a sua criatividade. Mais uma vez ele. Acho que é só o CR7, mano. Aí vocês notam, né? O CR7 aí, ó. Só fazendo a parte difícil. Deixando o seu companheiro livre pra marcar o gol, tá? Fala do CR7 agora. Fala. Mais um tapa dele, não foi? Rapaz do céu. Quando o CR7 tá usando 100% de criatividade. Sem gol fácil dele, hein? Só jogada diferenciada. Olha o tapa. É o que, Zé? Golaço, mano. O tapa que ele deu ali foi diferenciado. Acabou o Cristiano Ronaldo, rapaziada. Acabou. O que a gente tem aqui agora, né? A qualidade do vídeo tá, ó. Uma maravilha. Só que não. Dominou. Uh! Que golaço. Tá vendo? 0% gol fácil, rapaziada. O que é isso, mano? Ele conseguiu fazer o cruzamento ali girando a chave. O que vai acontecer aí? Vai meter daí? Nossa. Nem o molequinho acreditou. Onde é que ele vai? Vai soltar o pé, mano? Ai, levou sorte, né? Peraí. O cara ali também tava atento. O que é isso? Parece Maguire, mano. Obviamente não é o Maguire. É o Maguire. O quê? O quê? Que mentira esse vídeo. Não, nem o Cloppa acredita. Nem eu acreditei. Ok. Ai, aí é sorte, né? Nem a criatividade, nem nada, né, Maguire? É. Nossa. Esse aí é monstruoso, né, mano? Cara, o Benzema usou gingado de brasileiro ali. Fala tu. De novo ele. De novo ele. Que isso. Mano, o Benzema joga muito. Não tem jeito, né? Cara, ele é muito técnico, velho. Hum. O maluco é brabo. O maluco é brabo. Parece fácil, né? E tipo assim, tu olha pro Benzema. Ele não é um jogador super rápido, mas ele é extremamente técnico, mano. E muito habilidoso, né? Ele tem um controle de bola que é muito forte, mano. E um tapa na bola que dispensa comentários, né? Uma finalização muito boa. Posicionamento. Ó. O quê? O maluco dominou as bolas com as costas, tá? E tipo, tava difícil. Com o marcador ali no cangote do cara. Não tem jeito. Benzema é brabo. Não tem jeito. Cara, outra parada que é bizarra do Benzema. Anotem, né? Tudo bem que a gente tá vendo um vídeo de melhores momentos. Mas o cara... Ele é muito bom pra tomar decisões, tá ligado? E isso eu acho uma parada muito diferencial aí nos jogadores que fazem diferença, né? A parada de tomar a decisão certa, mano. Porque tem muito jogador que é rápido, habilidoso. Que chuta até bem. Mas, mano, não toma a decisão certa. Tipo, não chuta na hora de chutar. Não cruza na hora de cruzar. Tenta driblar na hora que não é pra driblar. Benzema parece fazer isso perfeito. Mas já estamos em outro jogador aqui, ó. Jogada linda, né, pai? Olha o tapa do Lewandowski. Que passe, mano. Pro Miller. Que isso? Estilo Benzema ali driblando, hein? Pô, esse vídeo tá brabo demais, hein? Só cara brabo aqui, velho. Benzema, Lewandowski, CR7. Oxi! Toma, gol do TikToker. Gol do TikToker. Tá maluco. Ele crava muito. Tem jeito, tá ruim. Não tem lance ruim pra ele, não. O tapa, velho. Tá impedido, eu acho, hein? Ah, o cara de... Nossa senhora, ok. Dos caras da Polônia agora, ó. Que isso, mano. Fora altíssima. Olha o cruzamento lá atrás. Quem vem? Nossa, mano. Muito início de pandemia. Início ali, meio de pandemia, né? Que não tava tendo torcida nos estádios. É bizarro que, tipo, foi pouco tempo atrás. Mas parece que já faz muito tempo, tá ligado? Tá ligado? Nossa. Toma, gol do Levan. Toma. Vai parar o homem como? Não para, mano. Esse ano tem Levan no Barça, mano. Só quero ver essa temporada aí. Nossa. Tirou o zagueiro, tirou o goleiro, tirou tudo. Toma. Cara, tem simplesmente gol de tudo quanto é tipo do Lewandowski. É impressionante. É impressionante. Que bola, hein, mano? Pelo amor. Que bola pro Robin. Bizarro, né? Bizarro, porque a gente olha pro Lewandowski e meio que a gente... Sei lá, mano. O Lewandowski é um atacante alto, né? Geralmente o atacante alto não tem muita habilidade. Tipo assim, os caras são mais pesadão. Ele não. Ele também tem... É tipo o Benzema, né? Tem uma técnica. Vocês viram aqui os passos que ele tá dando. Mano, bizarro, né? É muita bola, mano. Não é à toa que ele foi duas vezes melhor do mundo aí. Da FIFA. Ó, já correu. Agora... Eu acho que é o Jota, hein? Jogo Jota do Liverpool. Que renovou com o Liverpool na vida real. E o Manézinho que saiu e foi para o Bahia de Munique. Mas na verdade o lance são do Mané, cara. O Mané só nos tapa diferenciado também, ó. Joga muito, né, mano? Nossa, que bola, velho. Que isso. Aí fica fácil para o Salah, né, mano? Cara, vamos ver como é que vai sair o Liverpool aí sem o Mané. O Liverpool já foi campeão na Supercopa da Inglaterra essa temporada aí. Sem o Manézinho. Mas, mano, ele era um dos principais caras aí do Liverpool, né? Em alguns momentos da temporada passada ele estava melhor que o Salah, inclusive. Lá vai ele. Nossa, que golaço, maluco. Vai Salah, ele consagra o Salah demais nesses lances aí. Tá maluco. Agora, vamos ver quem é o cara da vez. Harry Kane? Será, rapaziada? É outro atacante brabo, né, manos? Eu só queria ver o Harry Kane em outro time porque, mano, o Tottenham... O Tottenham não ganha nada. Essa é a verdade. Todo mundo quer ver o Harry Kane em outro time, eu acho. Menos dos torcedores do Tottenham, é claro. Só nos tapa também diferenciado do Harry Kane. Olha que bola, mano. Tá maluco. Esse cara saiu, né? É o Bergwin. Ele saiu do Tottenham nessa temporada. Nossa Senhora, que isso. Toma, então. Toma. Dificuldade. Cara, só lance de bolas incríveis do Harry Kane. Tá maluco, né, mano? E quando ele passa um pouco forte, o som salva também e faz o gol. O som também é bola demais, né? Essa dupla aí, mano, é bizarra de boa. Vai, lançamento perfeito do Harry Kane. Tá maluco, mano. Queria ver quantas assistências esse homem tem. Pai, é só o passe diferenciado. Aí, ó. Tem gol do artilheiro também, ó. Deixou ali o zagueiro passando mal. Acabou o vídeo, mano. Acabou o vídeo do nada, assim. Tipo, puf, acabou o vídeo. Bravo demais. Pra vocês terem curtido. Não esqueça de me seguir lá no Instagram, beleza? Pra gente crescer lá também. Segue aí pra gente chegar a 200k também aqui. Tamo junto. Até mais.